Olá pessoal, beleza? Aqui é o professor Marcos Girão e estamos trazendo mais uma dica da disciplina de legislação específica para PCDF nesse projeto fantástico, sem dicas, PCDF aqui do Estratégia Concurso. Primeira dica que eu dou, hein? Inscreva-se no nosso canal para que você possa continuar recebendo todas as nossas próximas dicas, tá? Bom, e na dica de hoje, nós vamos falar aqui sobre um tema que cai pra caramba em provas. Das poucas questões, as questões que existem de concursos públicos sobre a legislação específica para PCDF, esse tema tem chamado bastante a atenção das bancas. Estou falando lá do finalzinho do Estatuto, a Lei 4878 de 1965, as tais transgressões disciplinares. Gente, o tema transgressão disciplinar, ele é fundamental para a sua prova. Vai ser cobrado na próxima prova, tá certo? E você precisa conhecer todas as transgressões, estou falando absolutamente todas, e também a quais punições cada uma dessas transgressões estão sujeitas. Se há suspensão, se há repreensão, se há demissão, tá certo? E o que eu fiz aqui? Eu compilei isso em umas tabelas, tirei lá do nosso material de Estratégia Concurso, das nossas aulas, umas tabelas em que do lado você vai ver a transgressão, e do outro lado qual é a pena aplicável a ela. E aí eu quero te dar uma dica bem legal aqui, tá certo? Vem comigo então, vamos aqui na nossa dica, olhar para o regime jurídico peculiar dos funcionários públicos civis, do Distrito Federal, é assim que é chamada essa lei, a lei 4878 de 65. Nós vamos falar sobre transgressões disciplinares. Em nosso material, em nossos videoaulas, a gente gasta, investe um tempo muito bom a tratar sobre cada uma dessas transgressões que vocês vão ver aqui, né? E aí a gente vai focando, vai mostrando nuances onde a banca pode fazer pegadinhas com as transgressões. Mas a mensagem que eu quero dar aqui, né? Até porque fazer isso demoraria muito, é dizer para você o seguinte, olha, você precisa pelo menos saber quais são as transgressões que levam à repreensão, que elas são em menor número, e as que levam à demissão. Eu estou indo nos dois extremos, tá certo? Repreensão e a demissão. Demissão são, há um grande número delas, são mais de 50 transgressões, tá certo? Nós não vamos ler todas aqui, mas o nosso foco vai ser nas que levam à repreensão e nas que levam à punição de demissão. Aí é onde vai acontecer, por onde a banca vai passear na próxima prova PCDF, tá certo? Pô, transgressão disciplinal, o que significa transgressão? Então, transgredir a disciplina é desrespeitar aquilo que se esperava de você. Mas aqui eu trouxe um conteúdo, eu trouxe aqui um conceito que vem lá nos estatutos policiais militares e que nas suas devidas proporções funcionam muito bem aqui para a nossa realidade, só para conceituar, né? A transgressão é qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações, aqui no caso obrigações policiais civis. Na sua manifestação alimentar e simples, há qualquer omissão e qualquer omissão ou ação contrária aos preceitos estatuídos em lei, regulamentos, normas, disposições, desde que não constituem um crime. Isso aqui é um conceito genérico, tá bom? Resumindo, é uma violação aos seus deveres e suas obrigações. Bom, nós temos mais de 50 condutas ditas transgressoras, que nessa lei, na lei 487865, não é? E essas condutas são aquilo que a polícia civil espera que você não cometa para que você possa seguir bem em sua carreira. Porque se você cometer uma delas, será, automaticamente vai levar, muito provavelmente, a uma punição. É claro que isso não é automático, tá? É preciso que se respeite o devido processo legal. E que punição é essa? Repreensão, suspensão e demissão são as que o estatuto mais ali mostra para cada uma dessas condutas. E eu vou mostrar para vocês exatamente essas tabelas. Não vou ler todas, mas o nosso foco aqui vai ser primeiro naquelas que levam à repreensão. De novo, é menor número. Olha só, deixar de pagar com regularidade as pensões de quem esteja obrigado em virtude de decisão judicial. Ah, aqui na coluna nós temos a transgressão, nós temos a pena ela aplicável e aqui algumas observações. Material riquíssimo. Olha só, deixar de pagar com regularidade as pensões a que esteja obrigado em virtude de decisão judicial. Leva à repreensão. Tá lá no estatuto assim, mas eu vou dizer para você que o STF já declarou esse dispositivo inconstitucional, certo? E alguns outros também relacionados à dívida. Olha aqui, deixar habitualmente saudar dívidas legítimas. Também o STF decidiu que esse dispositivo não foi recepcionado, não foi inconstitucional não. Não foi recepcionado pela Constituição de 88. Só que essa aqui leva à suspensão. Enquanto aquela relacionada a pensões leva à repreensão. Vou seguindo aqui, buscando agora as que estão em azul, tá certo? Essas você tem que memorizar certamente. Porque se você memoriza bem as transgressões que levam à repreensão e aquelas que levam à demissão, o resto leva à suspensão. Tá certo? Então vamos lá. Aqui mais na frente. Olha só, faltar a verdade no exercício de suas funções por malícia ou má festa. As duas palavras te levam à repreensão. A outro exercício aqui. Deixar de comunicar imediatamente à autoridade competente faltas ou irregularidades que haja presenciado ou de que haja sentido ciência, repreensão. Deixar de informar com presteza os processos que lhe forem encaminhados, repreensão. Dificultar ou deixar de levar o conhecimento de autoridade competente por vierar que 24 horas parte queixa, representação, petição, recurso ou documento. Se você junte isso aqui, ó, você vai levar à repreensão. Negligenciar ou descumprir a execução de ordem legítima. Qualquer ordem legítima. Que negligenciar aparece aqui depois em outro tipo de transgressão, que não repreensão. Tá certo? Apresentar maliciosamente. Lá vem de novo, ó. Parte, queixa ou representação. Apareceu aqui também. Leva à repreensão. Seguindo. São muitas transgressões, né? Seguindo. Olha lá, aqui não tem mais, não tem um azulzinho, não tem um azulzinho. Beleza, vamos pra frente. Opa, chegamos aqui. 49. Negligenciar a guarda de objetos. Negligenciar apareceu de novo, hein? Como repreensão. Negligenciar a guarda de objetos pertencentes à repartição. E quem decorrente da função ou para seu exercício lhe tenham sido confiados, possibilitando que se danifiquem ou extraviem. Seguindo. Vamos buscar mais. Outra, lançar em livros oficiais de registro, anotações, queixos. Aparece de novo, ó. Em repreensão. Reivindicações ou qualquer outras matérias estranhas. A finalidade deles. Repreensão. E se coloca aqui, ó. Livros oficiais. Lançar em livros oficiais de registro. Anotações. Tá certo? Vai levar aqui a repreensão. Vamos seguindo. E aí, só essas, né? Pronto. Vou botar aqui de novo, tá? E pronto. Não temos mais nenhuma que enseja a repreensão. Beleza? Bom, são poucas. Então, memoriza todas elas até a sua prova. Tem tempo. Tá? E aí, depois, você vai fazer um outro trabalho. Memorizar as que ensejam demissão. Vamos, então, aqui voltar rapidamente. Lá do comecinho, não é? Das transgressões. Olha só. Agora o nosso foco é nas vermelhinhas. Ah, como essas são cobradas. São muito cobradas. Primeira delas, indispor funcionários contra os seus superiores hierárquicos. Ou provocar, guarda isso, velado ou ostensivamente, animosidade entre os funcionários. Ficar causando briguinha entre os colegas. Pode não. Leva a demissão. Tá certo? Olha, aqui tá recheada de condutas transgressoras que levam a demissão. Ó, meu amigo, nem tenha dúvida. Propina, comissão, presente ou oferir vantagens e proveitos pessoais. Já apareceu isso aí? É demissão. Claro, em razão das atribuições que exerce. Outra. Cometer a pessoa estranha repartição fora dos casos previstos em lei. O desempenho de encargo que ele competia aos seus funcionários. Ó, pessoa estranha repartição. Cuidado. Leva a demissão? Leva. Mas só se for fora dos casos previstos em lei, tá bom? Valer-se do cargo, com fio ostensivo e velado, de obter proveito de natureza política e partidária. Proveito de natureza política e partidária. Faz essa conexão com demissão. Participar da gerência ou administração de empresa. Gerença ou administração? De jeito nenhum. Porque leva à demissão. Agora, quando eu vou para o comércio, exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exercer comércio de jeito nenhum. Agora, participar de sociedade comercial vai levar à demissão se você não for acionista, cotista ou comanditário. Vamos seguindo aqui. Olha só, praticar a usura em qualquer das suas formas. Filho, é demissão, nem tenha dúvida. Usura, demissão. Plentear como procurador ou intermediário junto às repartições públicas. Pode? Regra geral, não. E se você fizer isso, leva à demissão. A não ser. É quando se tratar da percepção de vencimentos, vantagens e proventos de parentes até segundo grau civil. Seguindo, vamos lá. Olha só. Aqui não tem nenhuma vermelhinha. Tá certo? Aqui tem uma. Provocar a paralisação total ou parcial do serviço policial. Tá certo? Policial civil não tem direito à greve. Paralisação. Tá certo, pessoal? Demissão. Seguindo. Vamos lá. Aqui não tem só transgressões que levam à suspensão. Opa, nessa outra aqui nós temos. Frequentar sem razão de serviço. Lugares incompatíveis com o decoro da função policial. Sem razão de serviço. Porque se for com razão de serviço, não é transgressão. Tá certo? Demissão. Maltratar preso sob sua guarda ou usar de violência. Não pode maltratar o bichinho. Tá certo? Porque se não leva à demissão. Omitir-se no zelo da integridade física ou moral dos presos. Não pode se omitir, não. O bichinho não merece isso, não. Porque senão você vai ser o quê? Demitido. O que mais? Tem várias. Olha só. Publicar sem ordem expressa da autoridade competente. Documentos oficiais, embora não reservados. Ou ensejar a divulgação do seu conteúdo no todo ou é parte. Documentos oficiais. Sem ordem expressa da autoridade competente. Demissão. Vício de embriaguez. Demissão. Acumular cargo público tem problema? Se não for nas exceções previstas da Constituição, tem. E leva à demissão. Tá certo? Prevalecer-se abusivamente da condição de funcionário policial. Demissão. Mais uma aqui. Olha, várias, né? Dar causa intencionalmente ao extravio ou danificação de objetos. Petecente à repartição. Extravio ou danificação de objetos. Isso leva à demissão. Entregar-se à prática de vícios ou atos atentatórios aos bons costumes. Já viu que embriaguez leva à demissão? E vícios ou atos atentatórios ao bom costume também. Indicaram e insinuar nome de advogado para ajudar o preso. Né? Ou alguém que esteja respondendo processo ou inquérito policial. Meu filho, não. Faça isso não que leva à demissão. Tá certo? Exercer a qualquer título, atividade pública ou privada, profissional ou liberal. Estranha a de seu cargo. Pública ou privada, profissional ou liberal. Demissão. Beleza? Bom, e aí nós temos mais duas. Adquirir para revenda de associações de classe ou entidades beneficentes, gêneros ou qualquer mercadoria. Ficar revendendo, olha. Não, meu filho. Demissão. Submeter pessoas sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento não autorizado. Além disso aqui, você quase, você corre o risco de ser enquadrado em tortura, né? Você aqui, a âmbito administrativo, leva a demissão. Então, vexame ou constrangimento. Demissão. Vamos lá. Por fim, essas duas. Cobrar carceragem, custos e emolumentos. Só guardar, ó. Carceragem, custo e emolumento ou qualquer outra despesa. Demissão. Praticar ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural jurídica com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal. Nós temos aqui a demissão. Olha só. Se você memoriza repreensão, demissão é quase uma questão certa na sua prova. Beleza? Olha só como isso já foi cobrado em prova aí para a Polícia Civil do Distrito Federal 2015, para perito médico legista. Assinada alternativa que apresenta transgressão disciplinar praticada por policial civil do DF, punível com pena de demissão. Ó, meu amigo, se você me memorizou, tá feito. Tá certo? A, referência de modo depreciativo às autoridades e aos atos da administração pública por qualquer meio. B, praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial. Só o que nós vimos até agora. Eu falei alguma coisa aqui de demissão, nessas que a gente acabou de ler? C, faltar com a verdade nas suas funções por malícia ou má fé. D, indispor funcionários contra os seus superiores ou provocar velada ou ostensivamente animosidade entre os funcionários. Letra E, deixar de cumprir ou de fazer cumprir nas esferas de suas atribuições as leis e os regulamentos. A única que leva a demissão é a letra D. Lembra? Provocar velado ou ostensivamente animosidade entre os coleguinhas. Não pode, certo? Aqui nós temos suspensão, suspensão. Nós temos aqui a repreensão, tá certo? Então, você sabendo de demissão é grande caminho. Quer mais uma aqui? Questão aplicada para perito médico legista. Ah, se você memorizou, meu amigo, não tem nem como errar. Letra A, referir-se de modo depreciativo às autoridades e ao ato da administração pública por qualquer meio. B, praticar ato que importe escândalo ou que concorra para comprometer a função policial. Letra C, faltar com a verdade no exercício de suas funções por malícia ou má fé. Letra D, indispor funcionários contra os seus superiores hierárquicos ou provocar velado ou ostensivamente animosidade entre os funcionários. Letra E, deixar de cumprir ou de fazer cumprir na esfera das suas atribuições as leis e os regulamentos. Qual é aqui? E, se você lembra bem, a letra D, a nossa resposta, tá certo? Velado ou ostensivamente, ficar briguinho entre os coleguinhas, isso aqui que leva à demissão. As demais aqui são suspensão ou repreensão. Lembra que essa aqui, ó, foi uma das primeiras que a gente viu sobre repreensão. Se você memoriza bem repreensão e demissão, o resto é suspensão, ok? Olha a outra aqui. Papiloscopista policial também em 2015. O regime jurídico dos deveres, das transgressões e das penas disciplinárias previstas na lei 4878. Rege o policial civil do Distrito Federal. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta transgressão disciplinar punida. Adivinha com o quê? Por demissão prevista na mencionada lei. Olha como você vai pegar rapidão. A. Praticar ato que importe escândalo ou que concorra para comprometer a função policial e manter relações de amizade. Ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonadores de antecedentes criminais sem razão de serviço. B. Simular doença para esquivar-se do cumprimento de obrigação. C. Deixar habitualmente de saudar dívidas legítimas. D. Provocar manifestações contra atos de administração ou movimentos de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades. Letra E. Receber propinas, comissões, presentes ou oferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie. E sob qualquer pretexto em razão das atribuições que exerce. Oh meu Deus. Receber propinas, comissões, você já sabe que leva a demissão. O resto tudo é suspensão, tá certo? Olha, escândalo, você pensa logo, eita, você que leva a demissão. Não, suspensão, beleza? Olha só, com essa aqui, terminamos mais uma dica da parte de legislação específica. Espero que você tenha gostado, né? Convido você aqui a ser um seguidor em nossas redes, arroba prof.marcosgirão. Pra quem gosta, pra quem ama a área de trânsito, o nosso YouTube também tá bombando. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixa teu like aqui, faz um comentário e não esquece de se inscrever no nosso canal e de, ó, marcar, clicar no sininho aí. Pra quê? Pra que você possa receber todas as nossas próximas dicas, beleza? Grande abraço, até te abençoe nessa jornada. E até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri